Aí é o fundo da BR-365, saída para patrocínio Patos de Minas. Aqui onde eu estou é o viaduto que interliga a 365 com a 452. Ali o canteiro de obras. Por aqui os operários não podem falar, porque se falar você sabe como que é, né? Mas a informação que eu recebi é que eles estão fazendo manutenção. Mentiu pro tio! A obra foi inaugurada não tem nenhum ano. O Lula esteve aqui entregando, lembra? Então, eu estou aqui. Várias e várias vezes estivemos para denunciar isso aí, ó. Um rebaixamento na cabeça do viaduto. Agora, passando por aqui, o canteiro de obras aí, ó. Meia pista dos dois lados em cima do viaduto. Ninguém pode comentar. Diz que é só lá no DENIT que pode falar sobre o que está acontecendo aqui. Que a terra deslizou. Ou você acha que o DENIT vai admitir que errou na engenharia aqui do viaduto? É o nosso dinheiro sendo jogado fora, em obra mal executada, desse porte importante, na interligação de duas rodovias. E a situação é essa aqui, ó. Serviço mal feito. Denunciado aqui no Linha Dura. Depois falo que eu converso muito. De engenharia eu não entendo não. Mas de serviço lambão, ó. Estou PHD. Tchau. Tchau.